Você está no SBT Interior, este é o Ligado no Esporte, que já está de volta na sua televisão. E se prepara, porque você vai ver agora o talento de um garoto americano que arrebenta no basquete. Ele repetiu uma cesta incrível do outro lado da quadra. Vamos ver. Numa disputa entre colégios no estado de Minnesota, o garoto Eton Gamow, que de apenas 13 anos, recebe a bola e, da ponta da quadra, arremessa para a cesta adversária. A bola cai enquanto se ouve o apito final da partida. Delírio da torcida e o time é campeão. Eton é desafiado a repetir a mesma jogada e, adivinhem, cesta de novo. Nem mesmo Michael Jordan, o maior jogador de todos os tempos, fez uma cesta dessa. Imagine duas, então. Um abraço, então, para o Cido e para todo mundo de Penápolis que estão ligados no esporte agora. A gente viu esse lance incrível no esporte. Falando em lance incrível no esporte, hoje tem mais um Tentaí especial para você aí de casa. É uma verdadeira superprodução do SBT Interior do Ligado no Esporte. É verdade. Uma TV japonesa lançou esse desafio e nós vamos tentar repetir agora. Olha só, dois jogadores de futebol profissionais vão ter que driblar uma multidão de crianças. É muita criança, é criança para tudo quanto é lado, para marcar um gol. Será que vai dar certo? O espetáculo da bola vai começar agora. Olha só. O desafio da TV japonesa está rendendo milhares de visualizações na internet. Os dois jogadores profissionais da Seleção Nacional de Futebol do Japão conseguem driblar diversas crianças, até que um deles faz o gol. O primeiro jogo foi contra 33 pequenos e o segundo contra nada menos que 55. E é claro que para reproduzir esse vídeo nós vamos precisar de bons jogadores. É por isso que nós convidamos o Leonardo e o Denner, que fazem parte da categoria de base do São Paulo, nasceram aqui em Andradina e estão passando férias com a família e já toparam o desafio. O que vocês acharam? É muito difícil? Olha, pela quantidade de garoto é meio complicado, né? Porque se vir bastante moleque em cima de você, fica meio difícil de você fazer a jogada, passar por eles. Mas vamos tentar, né? Você acha que é possível? Vai conseguir? Eu acho que sim. Vamos conseguir sim. E você, Leonardo, o que você achou? Acho que é uma experiência diferente. Nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vi essa atividade e acho que vai ser difícil, né? Porque nós estamos em dois contra 40 meninos. Eles estão na pegada ali para correr atrás de nós. Mas a gente vai tentar achar uma forma de fazer gol e dar a forma mais rápida possível. E os alunos aqui da Escolinha de Futebol do Cruzeiro de Andradina já estão prontos para iniciar o desafio? Vocês vão dar moleza para ele? Não! Então vamos começar! A partida é iniciada com 20 crianças. Leonardo e Denner entram confiantes, mas não demoram muito para perderem a bola e ainda levam vários gols da criançada. Para complicar, foram acrescentadas mais crianças. Totalizando 33. Foi aí que faltou fôlego para continuar. O único jeito de facilitar era diminuindo o número de integrantes da partida. No final, ficaram apenas 12 alunos. Mas nada parecia adiantar. Infelizmente, não saiu nem gol, mas a gente agradece desde já a participação dos rapazes que saíram um pouquinho das férias, deixaram as férias de lado para participar aqui do Tenta Aí. E eu queria que vocês falassem, realmente o desafio é difícil? É difícil. Olhando de fora não parecia tão difícil. A gente achava que em algum momento a gente ia conseguir, na corrida, fazer algum gol. Mas, dribla 5, tem mais 10 atrás. Aí chegando o gol tem 3 goleiros, aí complica, né? Não tem como não. Denner, e você, o que você achou? Muito complicado. Conforme você vai passando por um, vai chegando mais e mais. Chega um momento que não tem mais saída. E foram 4 gols dos meninos do Cruzeiro. E eles estão aqui, ó, todos eles que fizeram o gol. O Kaique foi o primeiro, né? Kaique, foi difícil fazer esse gol? Foi, de verdade. Foi uma honra minha que eu consegui realizar a coisa que eu sempre quis fazer. E o primeiro gol que eu fiz foi demorado, mas valeu a pena esperar. E você fez 2 gols. É. A gente já estava cansado e ainda correr com 40 meninos atrás de nós. Fica difícil, você tenta fazer o gol, perde a bola, e aí pra voltar? Não tem como. Mas o importante é o desafio, é a gente servir de exemplo. A gente não gera igual eles. E eles poderiam enxergar que se eles trabalharem certinho, seguirem os professores, eles têm um futuro na frente, podem chegar onde nós estamos hoje em dia. Viram isso? O pessoal profissional pegava a bola, as crianças iam brotando de tudo quanto é lado. Impressionante como arrumaram tantas crianças assim pra fazer esse tentar aí hoje, né? Olha só, queria desde já agradecer mais uma vez todo mundo lá de Andradina que participou dessa brincadeira. Agradecer especialmente o Basílio que nos ajudou a proporcionar isso aí. Parabenizar o cinegrafista Marco Leandro, a repórter Viviane Santos, que arrebentaram na reportagem no Tenta Aí. Ficou muito bacana. E é isso, o Tenta Aí mais uma vez provou o quê? Que a união faz a força. Porque essa molecada não tem tanta habilidade igual aos jogadores profissionais, só que mesmo assim deram canseira, não aliviaram e mandaram muito bem. Olha só, hoje tem mais um telespectador fazendo arte e aparecendo aqui no Ligado no Esporte. É o Maurício Gasparotto, lá de Birigui, São Paulino Roxo. Ele fez essa montagem aí que você vai ver agora. Olha só que maldade. É um Papai Noel Tricolor. Esse Papai Noel tá um pouco atrasado, né? Levando-se em conta que a gente já tá quase no carnaval. E o Papai Noel tá segurando um porquinho, uma galinha e um peixe. Claro que foi pra provocar os times adversários, né? Na legenda, o Maurício ainda botou assim, tricolor quebrando tudo nesse ano. Você quer aparecer aqui no Ligado no Esporte também, assim como o Maurício, que você acabou de ver? Então manda a sua arte, manda a sua foto, manda o seu comentário pra nossa página no Facebook, que é essa aqui, ó. www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Eu tô esperando a tua participação, tá ok? Agora acabou o nosso tempo. Antes de me despedir, tem que mandar um abraço pro Emanuel de Oliveira. Ele é aqui de Aracatuba. Assiste todos os dias o Ligado no Esporte. Muito obrigado pela audiência. Emanuel, muito obrigado pela audiência em toda a região, tá bom? Agora acabou o nosso tempo. Eu volto às 7h20 da noite. Pra você, o meu grande abraço. Tchau, tchau. Ligado no Esporte. Ligado no Esporte. Ligado no Esporte.